Oi, pessoal! Hoje eu vou mostrar como que eu faço essa receita maravilhosa rabanada, gente. Olha só que facinho! Você vai precisar de pão amanhecido. Quanto mais duro o pão tiver, melhor, ó. Eu cortei nessa espessura aqui, ele tá bem durinho. Aqui eu usei dois ovos, mas vai muito da quantidade do pão que você vai fazer. E coloquei 200 ml de leite com um pouquinho de açúcar. Açúcar com canela, pra gente polvilhar. Óleo para fritura. Vamos bater aqui os ovos. Agora, gente, eu vou pegar aqui, ó, a fatia do nosso pão. Vou passar no leite com uma colher de açúcar. Tiro o excesso, tá? E já passo ali em seguida no ovo. Pode observar que o nosso óleo já está quente ali no fogão. Agora é só colocar pra fritar. Presta bem atenção quando for me descer o pão, ó. Você só passa no leite com açúcar e já tira, tá? Porque ele suga bastante o leite. A mesma coisa nos ovos. Agora, a gente tá fritando aqui, olha só, gente. Coloca, deixa dourar bem de um lado e aí sim você vira. Deixa escorrer o excesso de óleo e depois você vai passar no açúcar com canela. Fica maravilhoso, gente. Fica bem sequinho. Então, você vai deixar dourar bem de um lado. Vira, deixa dourar do outro e aí sim você tira, tá? Olha só o resultado aqui da nossa rabanada. Por dentro ele fica cremoso, porque ela chupa aquele leite com açúcar. Aí fica aquele creme bem gostoso por dentro e por fora fica bem douradinho. Agora é só passar aquele cafezinho gostoso pra estar acompanhando as nossas rabanadas. Espero que você tenha gostado da nossa receitinha. Tchau!